E aí meu povo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô falando um pouquinho baixinho porque o neném tá dormindo aqui na cama e hoje foi bem difícil fazer ele dormir, então vamos preservar, né? E aí no vídeo de hoje eu vou mostrar 5 dias de introdução alimentar, mostrar pra vocês a reação do Romeu, o que ele aceitou, o que ele não está aceitando e o vídeo tá muito legal, eu espero que vocês gostem e aí você já sabe, né? Enquanto roda a vinheta, você já vai colocando seu dedinho aqui no like e se você não tá inscrito, põe o dedinho e se inscrever. Então bora! Bibi! Ai, que gostoso! É, eu não posso insistir não. Aí, ó, tá mastigando. Dá mais uma moída pra... Aê! Aê! Tá, tá. Aqui, ó. Aqui, ó. Ontem não deu certo, então eu cozinhei dois brócolis só pra testar mesmo, pra não ficar gastando com medo o tempo inteiro. Então vamos ver se ele vai comer. Tô. Tô. Brócolis. Tô, brócolis. Ontem foi um sucesso, ele comeu todo o brócolis que eu coloquei no prato. E aí hoje eu vou tentar da beterraba. Eu não sei não, mas vamos tentar. Você vai comer uma beterrabinha? Vai? Vai? Não é que tá comendo mesmo? É isso. Cadê? Cadê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu resolvi parar de dar a comida porque ele já tava ficando bem estressado, então eu tô dando um suquinho de laranja lima e vou parar com a comida por aqui. Ele não quis comer a carne, ele deu só uma colherada e parou. E a cenoura ele comeu um pouquinho, mas não foi muito também. Essa semana ele tem vacina, então ele tem que testar se tem alergia ao ovo ou não. Então eu vou dar hoje. Vou dar suquinho de goiaba também, depois da refeição. E vamos ver se ele vai gostar, né? Que delícia, que delícia. Que gostoso. Um beijo. Ele não comeu muito, mas eu acho que já foi uma quantidade suficiente pra fazer o teste da alergia, né? Que ele vai ter a vacina agora do sexto mês e aí ele tem que comer ovo pra ver se tem alergia ou não. Então eu acho que foi o suficiente. E é isso. E esse foi o vídeo de hoje. Como vocês perceberam, o Romeu tá bem seletivo e eu tô tendo bastante dificuldade pra introduzir a carne tanto vermelha quanto branca. Eu não sei o que acontece, tanto que eu comecei pela carne branca, pelo frango, porque eu imaginei que seria mais fácil. Quem já acompanha o canal sabe que eu tento a introdução alimentar da papinha salgada no Romeu já tem um bom tempo. E a primeira vez ele, assim, odiou até colocar o card do vídeo. E aí com o frango ele teve ânsia, ele chorou muito, ele ficou muito impaciente, não quis. Do prato o que ele comeu mesmo foi um pouquinho do tomate. Um pouquinho não, o tomate ele comeu bastante até. Assim, acho que um terço do que tinha no prato ele comeu. Agora, fora isso, ele não comeu. Tentei o frango um pouco mais desfiado, ele não quis. Tentei o frango mais batidinho, tipo uma papinha mesmo, ele também não quis. Fiz uma papinha de franguinho com batatinha batido, ele também não quis. Continuou tendo ânsia. Então eu resolvi parar um pouco. Já o brócolis e a beterraba, as verduras e os legumes estão sendo um pouco mais fáceis. A beterraba, a princípio, ele deu uma estranhada, mas, assim, foi coisa da primeira ou segunda colherada. Que ele estranhou e depois ele já começou a comer. E, assim, comer, 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 sabe? De você colocar a colherzinha na boca e ele já abria automaticamente. Uma coisa que ele não estava fazendo com os outros alimentos. Eu colocava na boca dele e ele ficava com a boca fechada. Ou colocava a mão sempre empurrando. Bem complicado. Mas a gente tem que tentar esse processo. Eu estou tentando. Eu acho que eu não cheguei a gravar muito dele com o alimento na mão. Eu estou tentando um pouco disso. Mas o Romeu, ele está um pouco preguiçoso. Ele pega uma vez e chora. Então, como está muito complicado, como está muito difícil essa introdução, eu estou tentando primeiro fazer com que ele se adapte aos alimentos para depois começar esse método dele pegar neles. Porque ele não está muito afim de pegar por enquanto. Então, eu resolvi fazer item por item e dar na colher. Mas toda refeição eu dou um pedacinho, tanto que eu corto em cubinhos. Eu dou um pedacinho para ele. Ele pega na mão, ele até coloca na boca. Mas é questão de segundos, ele já tira e começa a chorar impaciente. E é isso. Esse está sendo o processo do Romeu. Se quiser que eu continue esse tipo de conteúdo aqui no canal, posso fazer o segundo, terceiro episódio. Porque a introdução alimentar, ela vai mudando demais, né? Então, comenta aqui embaixo se você quer que eu continue, que eu traga o segundo episódio da introdução alimentar do Romeu com novos alimentos, né? Porque ainda tem muita coisa que ele vai comer. Então, comenta aqui embaixo se você quer, que eu vou gravar para vocês. Ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.